A explicação do jogo é que a Ingrid grava depois que a gente sincroniza o áudio. Então, Verma, qual que é a ideia do jogo de vocês? Ingrid, quer explicar? Então... Tá, basicamente no começo, você pode escolher. É um jogo que fala de... o jogo cotidiano, a gente quis abordar a cultura. Elementos da cultura que existem no dia a dia e a gente nem percebe que eles estão lá. E a gente fez uma abordagem sobre racismo, por assim dizer, aqui no jogo. Então, no começo, você pode escolher a sua cor. E a partir disso, o jogo começa. Você tem um dia na... você vai viver um dia na história desse personagem. E as reações do universo do jogo, elas mudam sutilmente de acordo com a cor que você escolheu. E a ideia é causar alguma reflexão a respeito disso no jogo. Legal. Qual que foi a plataforma que vocês usaram pra criar o jogo? Usou a Construct 2. Tá legal. Vocês começaram a pensar ele hoje? Quantas horas vocês trabalharam nele? A gente começou a pensar ele... acho que hoje umas... é. A gente começou a discutir umas 10 da manhã. Tá pelas 11h40 que a gente fechou. E esse é o jogo que começou a atrapalhar. E... A gente ficava mais 10 horas que ele... Tirando as paulas que ele fez pra lá. Legal. E qual que foi o papel de cada um? O programador? É. 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 Beleza pura. E vai estar disponível amanhã já pra gente jogar? Vai estar disponível já na internet. Oi? Vai estar disponível na internet. Olha... Eu vou dar um al марge ao link aí. Logo, né? Legal. Vai estar ocupado. Então uma volta aí. Valeu, galera...